Eu sou a vida de escutar, eu sou o que eu vou demorar Eu vou demorar ser sua amiga, pois é que o lugar Você vai me desejar, mas eu vim te contar Que a mãe do tempo eu venci no meio do seu lado Sua família é chica, eu vou te ensinar E se eu vou demorar sim, eu sei que vai poder E se eu vou demorar de verdade, minha mulher foi minha Minha responsabilidade, eu vou demorar Eu quero atrapalhar você E se eu vou demorar Amante, não tem nada, não tem nada Amante, não vai dançar E se eu vou demorar, você não vai dar de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não tem nada Amante, não tem nada O preço que eu pago é nunca ser Ninguém me respeita nessa cidade Dando um negócio dessa sofrência Maria Mendonça é rainha, rapaz E ela sai